...séria da Vera Viel, né? E agora a gente vai falar sobre um outro caso que ganhou a mídia hoje pela manhã. Ahn... O que que acontece? Ontem aconteceu o show do Criança Esperança... Caótico. Né? Que misturou coisa gravada com coisa ao vivo e tentou ali ser diferente. Então, eu acho que foi um tiro no pé comparado ao que foi no ano passado. Esse ano, né? Não conseguiu. No ano passado foi um VMA ali que a gente viu. Exatamente. Foi um negócio, assim, realmente fora da curva. Mas esse ano a Globo parece que quis economizar. Mas o que que acontece? Pra gente que é da velha guarda, porque, né? Bota a velha nisso. Bota a velha guarda, porque agora eu já tô me considerando assim. Velha guarda que eu falo nos 2000. A gente pensa em Criança Esperança lembra do Renato Aragão. Só que já tem um certo tempo que a TV Globo esqueceu completamente do Renato Aragão nesse período de Criança Esperança. A gente sabe, né? Que ele, inclusive, foi um dos responsáveis por desenvolver o programa, né? Por desenvolver ali o formato. Apresentou junto com... Até o pessoal dos Trapalhões, né? Os colegas dele durante o tempo. A Xuxa também. A gente viu a Xuxa voltar ano passado, né? Mas o que que acontece? O Didi foi esquecido pela Globo no Criança Esperança e agora confirma presença no Teleton 2024. Ele, como a gente já sabe, não tem mais contrato com a Globo. Já apareceu recentemente em outras emissoras e que agora teve convite aí por parte do SBT pra participar do Teleton e já confirmou que estará no evento que será realizado no dia 9 de novembro, tá? Ele havia participado no ano passado por meio de uma gravação de vídeo, né? E dessa vez, segundo o Flávio Rico, ele vai lá pessoalmente. Ele vai estar ao vivo no palco do programa, né? Fazendo ali, pedindo atuações também. O Renato Aragão e essa situação dele com o Criança Esperança, gente, se arrasta desde 2012 quando ele perdeu o posto de apresentador principal da atração que vinha sendo dele desde 1986, tá? A ideia inicial era fazer um rodízio e colocar outras pessoas na função e a gente sabe, né? Esse ano teve o Mion, mas já teve vários outros nomes apresentando aí o Criança Esperança. Tem gente que acha que é justo, né? Renovar, como eu também acho que é justo renovar, só que ao mesmo tempo não acho que é justo esquecer e apagar completamente alguém que fez parte da história do programa, né? De arrecadar fundos, de pedir ajuda pras pessoas que precisam, as crianças que precisam e eu vejo que a Globo decidiu apagar o Renato Aragão, né? Cortar o Renato Aragão de uma vez só desse programa que é tão histórico pra carreira dele também, né? Inclusive, ele chegou a falar na época, né, que ele perdeu esse posto a UOL sobre a situação, abre aspas. Criei o Criança Esperança, que também foi uma maravilha. Fiz muita coisa, tive muita alegria na TV Globo. Não tenho nada de ruim pra falar. Estou muito feliz com ela. Nós chegamos a um acordo. Continuo trabalhando na Globo por projetos pontuais e faço projetos em outras plataformas. É a oportunidade de fazer e também estar em outro lugar. Disse ele naquela época que acabou o contrato dele com a TV Globo ainda no ano de 2020. É, muita gente fala que o doutor Renato não era uma pessoa muito querida, né, nos bastidores, que ele era escrotão com a produção, né? Até humoristas mesmo falavam ali que foram deixados de fora de festas, que ele era grosseiro. Eu acho que a que se faz é que se paga, não é? Acho que, assim, às vezes as pessoas dizem que, coitado, tá esquecido pela Globo. Quantas vezes é aquilo, né? Acho que a gente é bem recebido nos lugares que a gente trata bem as pessoas. Não sei. É a minha opinião a respeito disso, tomando aí como base o que dizem, né, sobre o doutor Renato, que ele era, tinha que ser chamado de doutor Renato. Eu lembro que eu entrevistei o Didi em 2017 numa feira e ele tava com uma máscara, né? Ele nem tirou a máscara pra dar entrevista. Então, ninguém nem sabe quem é ele. Eu não vi a cara dele. Ele tava de máscara e é. Dizem que era ele que tava lá. A voz era dele, né? A esposa dele tava lá. Então, acho que era ele. Mas, pelo menos, lá na frente do público, ele foi muito gentil. Agora, nos bastidores, dizem que ele não era uma pessoa muito agradável. E eu acho que é isso também. Às vezes, isso faz muita diferença. Isso, às vezes, pode ter sido o motivo pra não chamarem mais ele e não terem renovado esse contrato, né? De qualquer forma, ele estará no Teleton. É um grande nome, sim, independente de qualquer coisa, né? Mas, esperamos que isso atraia, né? Doações ali para a AACD. Inclusive, não somente durante Teleton e não somente durante Criança Esperança, você pode doar, viu? acd.org.br criançaesperanca.org acho que é .org só, né? Não tem o BR, não me lembro. Mas você pode ir lá no praquendoar.com.br e fazer a sua doação também, tá bom? A gente vai fazer cobertura também sobre Teleton. Vamos trazer todos os detalhes aqui pra vocês ao longo dos próximos dias no nosso Papo de...